Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Sua benção chegou Comece a cantar Com muito louva Com muito louva Com muito louva Com muito louva A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer É a hora de vencer Então louve 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 Simplesmente louve 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 Tá chorando louve 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 Precisando louve Louve Tá sofrendo louve 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 Não importa louve Seu louvor invade O céu Deus Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo Lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Rega suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louva 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 Adore Senhor Com muito louva Exalte Senhor Com muita louva Com muito louva Com muito louva Obrigado.